Jorge Cajuru. O Jorge Cajuru, se ele tivesse juízo, e, aliás, eu desejo sucesso pra ele, saúde pra ele, entendeu? Porque ele perdeu um olho. O Jorge Cajuru, eu sou bom de rádio, cara. Sou bom demais. Difícil ter um cara como eu, hein? Fernando Vieira de Mello falava que não teve, não tem e não vai ter. Pois o Jorge Cajuru, se não foi melhor, é igual. Poucos caras comunicam quanto ele. A comunicação dele é um absurdo. Se ele tivesse cortado uma boa parte das ofensas, ele seria... Olha, e lá em Goiás, por exemplo, ele seria governador. Ah, ele seria dono de fazendas, televisões e rádios, porque a comunicação dele é muito boa. Pra encerrar, Milton Neves. Ah, um cara que teve muita sorte na vida, mas sorte é encontro de capacidade com oportunidade, né? Eu nasci com essa... Igual o Cajuru aí. O Cajuru nasceu também com uma fluência absurda.